Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal E enfim galera, chegou a versão 1.3 manual do Fiat Pulse Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, essa cor vermelha A gente não tinha vermelho no canal, tá? Nenhum carro, nenhum Fiat Pulse eu mostrei aqui na cor vermelha É uma cor bem legal também, eu não curto muito vermelho, tá? Mas, quem gosta aí, olha como é que fica o vermelho no Fiat Pulse, galera Muito legal, e essa é a versão que faltava aqui no canal, que é a 1.3 câmbio manual Beleza? Já adiantando, se você não é inscrito no canal Se inscreva no canal, curte, compartilha, deixa seu like, deixa seu comentário E vambora pro vídeo de hoje, já começando pela frente do veículo aqui A gente tem um farol todo em full LED, tá? Com exceção das setas, que são lâmpadas comuns Não temos ali o farol de neblina Como nas outras versões também da Drive, a gente não tem o farol de neblina A gente tem esse friso aqui, ó, que é um friso em cinza, ó, bem legal também Com o logo da Fiat cromado ali também Não temos sensores na parte dianteira ali do carro Partindo pra lateral do veículo, nós temos uma roda que é igualzinha as outras versões da Drive Que é uma roda 16 polegadas, então ela é 1.9560 raio 16, tá? O que diferencia essa versão das outras? Como que você descobre, olhando por fora, se ela é um manual ou se ela é um CVT? Os retrovisores, galera A versão de entrada, ela vem com retrovisor preto, fosco Assim como as maçanetas também, é em preto Fora isso, o restante é tudo igual Porém, ela tem repetidores de seta, galera, aqui, ó Então, mesmo sendo uma versão de entrada, ela vem com esse repetidor de seta Esse carro acabou de chegar aqui ainda Você vê que tá até lacrado ali ainda Tem que levar pra dar um banho ainda e tal Sem entrega pro cliente Mas ele acabou de chegar aqui E, porra, fiquei muito feliz por encontrar essa versão ainda aqui Ela vai pra Campo Grande, não é daqui da Itavema de Nova Iguaçu Mas a gente conseguiu aqui pegar ele assim que chegou da cegonha Galera, a gente tem também aerofalo na cor do veículo, tá? A parte toda full LED do farol também, com exceção da ré E atrás a gente tem a nomenclatura escrito Pulse E a versão, na verdade, não vem escrito Drive ali, tá? Ele vem simples assim, em liso O logo da Fiat em cinza Nós temos também sensor de estacionamento traseiro Para choque aqui em preto, fosco também Assim como as saídas ali de escape Na lateral aqui, como eu mostrei pra vocês do outro lado Segue ali também o rack de teta ali Numa cor cinza, bem legal também E essas molduras aqui em plástico Vamos entrar no veículo agora Pra gente ver o que ele tem de diferente, galera Na parte de dentro do carro Nossa, tá ventando bastante aqui, velho Vamos ver aqui na parte de dentro Deixa eu ligar o ar, porque tá quente Tá quente demais Seguindo aqui pelas portas As portas são em plástico mesmo, tá? Não tem nenhum acabamento macio Tudo plástico Vidro de um toque para todos os vidros Travamento do vidro aqui também A gente tem um comando aqui do retrovisor elétrico Aqui, nessa versão É... Aqui a gente tem a saída do ar-condicionado Muito legal E aqui tem um acabamento também É que o sol tá pegando aqui De repente vocês não conseguem enxergar É um acabamento em cinza Um porta-objetos ali embaixo também, tá? No centro dele aqui Melhor um pouco Deixa eu ver Ó, acho que melhorou um pouquinho Dá pra ver contra o sol, né? Então beleza, pessoal A gente tem um velocímetro digital ali Aqui a gente tem os comandos do computador de bordo, tá? A gente tem um realizar e finalizar chamado Viva a voz Desse lado aqui a gente tem um controle de cruzeiro E o limitador de velocidade, tá? É... O volante é um volante simples, tá? Todo emborrachado Aqui a gente tem... É... Um preto fosco Pra poder utilizar ali no computador de bordo Você bota a seta pra cima aqui Você vai alterando lá Então a gente tem velocímetro Configuração do veículo Configuração de tela Mensagem Áudio Informações do veículo Percurso A E voltamos pro velocímetro Eu fiz um vídeo sobre esse painel aí Numa outra versão Drive.3 Dá um pulinho lá e assiste Partindo aqui pro meio Nós temos essa multimídia, tá? Essa multimídia é uma multimídia de 10.1 Ela não vem de série No Fiat Pulse de entrada, beleza? Provavelmente o cliente aqui Ele comprou o pacote multimídia Que aumenta 500 ou 600 reais E você tem a multimídia de 10.1 polegada, beleza? Tem vídeo também dessa multimídia no canal Partindo aqui embaixo Pra aqui pra baixo Temos a saída do ar-condicionado E aqui a gente tem um controle, galera É... Eu não sei se tá muito claro aí pra vocês Mas aqui, ó, a gente tem o volume Você consegue aumentar o volume aqui da rádio Aqui a gente tem o controle de estabilidade e tração A gente tem também o multi aqui Aqui é o botão pra você tá apagando a multimídia Tá vendo? Aqui você destrava e trava a porta do veículo Aqui ele te avisa se o airbag do passageiro está ativado ou não Então, alerta Ar-condicionado automático Aqui você consegue alterar entre ar-condicionado e ventilação Aqui recirculação do ar Desembaçador traseiro e frontal Você desliga o ar-condicionado aqui E aqui a temperatura Aquele botão que a gente já conhece Então, nesse formato todo em branco Ele regula a velocidade E você dando um clique aqui Ele muda pra azul e vermelho Onde você pode estar regulando aí A temperatura do ar-condicionado Beleza? Lembrando que o ar é de uma zona só Aqui na parte de baixo, né? Partindo pra parte de baixo aqui Nós temos um porta-objetos aqui Temos uma saída USB-C ali também Uma tipo normal também Outro porta-objetos sem carregador de indução aqui Tá? O nosso câmbio manual de 5 velocidades Beleza? Porta-objetos, porta-copa, porta-celular aqui também Temos um porta-chaves aqui Um porta-moeda também Outro porta-objetos aqui na lateral Isso aqui é interessante, galera Olha que legal aqui Esse porta-objetos Ele tem um desenhozinho Do Fiat Pulse Seguindo dois caminhos Um caminho de asfalto E outro caminho ali com terra, lama, enfim Bem diferente aí No nosso Fiat Pulse aí Bem legal Voltando aqui pro painel A gente tem todo o painel em plástico, tá? Aqui a gente tem um friso em prata O nosso porta-luva, ele despenca Ele não desce suavemente Não temos alças de teto ali Beleza? Aqui a gente tem um espelho E nessa parte aqui A gente tem um porta-documento Com um espelhinho aqui também Com uma cortina, beleza? Retrovisor simples Aqui a gente tem lâmpadas halógenas também Tá? E o banco é o mesmo Da versão 1.3 com câmbio CVT Eu já falei que eu acho O desenho dele bonito Mas eu acho que Essa cor aqui Eu não gostei muito Eu prefiro ou banco de couro Ou da versão Abaixo da topo de linha Que eu esqueci Audace Ou da versão Audace Que eu acho que fica bem legal também Esqueci de mostrar aqui na porta A gente tem porta-objetos ali Porta-copos Porta-garrafa, enfim Ali também E a maçaneta Não sei se dá pra reparar Mas a maçaneta também é em preto Não é em prata E nem Nenhuma outra material diferente Beleza? Galera, na parte de trás O espaço é mediano Tudo central é alto Tá? Como nas outras versões A gente tem uma saída USB ali também A gente tem um porta-revista Aqui no banco Do passageiro Do motorista não temos nada Tá? Acabamento de porta Segue o mesmo Lá da frente Todo em plástico Com porta-garrafas ali embaixo Não temos alça de teto aqui também A gente tem uma luz de salão única Aqui no meio dela também Tá? E na parte de trás aqui A gente tem cintura de três pontos E apoio de cabeça Para os três ocupantes aqui Incluindo o Isofix aqui No banco de trás Beleza? A textura do banco é o mesmo Lá da frente Não tem diferença nenhuma E por se tratar de um banco Simples Uma versão de entrada A gente também não tem Nenhum apoio de braço Aqui na parte central Galera, esse é o porta-mala Do Fiat Pulse É a mesma litragem das outras Então, se não me engano São 370 litros Tem um pneu temporário aqui Deixa eu ver se ele é a mesma medida Ele é um raio 16 125, 80, 16 Tá? Não temos iluminação Nele também A fechadura dele aqui também Tem um botão elétrico Para fechadura E um puxador aqui também Eu vou deixar a litragem dele aí Se não for 370 É um pouco menos Mas eu acho que é 370 Vou deixar a litragem aí Para vocês Beleza? E aí galera O que vocês acharam Do Fiat Pulse 1.3 manual? É uma versão interessante Para quem vai pegar Um Argo Trekking Eu acho que não vale a pena Acho que compensa Você já pular Para o Pulse de entrada Agora, se você quer Um carro automático Eu acho que compensa Mais você pegar Um ponto zero turbo Ou a versão 1.3 drive Aí também Beleza? Galera, espero que tenham gostado Do vídeo Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo E fui!